Então, as técnicas que você tem para resolver esses problemas são você expandir funções em série, depois de expandir aquelas funções em série, você pega e procura ver tudo mais. Agora, as séries têm que convergir e essas séries que resolvem os problemas dos três corpos têm divergências cruciais, que nunca puderam ser, quer dizer, vão para o infinito, vão para o infinito, uma série de pontos. Quando a série converge, a soma dela é infinita, a soma dela diverge... Pois é, a soma dela é infinita e os resultados, não é que a gente tenha medo infinito, mas o problema é que os resultados da física não exibem energias infinitas ou resultados infinitas ou coisas desse tipo. De qualquer maneira, a mutada do Pinguele tem uma certa razão de ser. Resolver, você resolve muito pouca coisa. Mas o objetivo da mecânica clássica não é você resolver aqueles problemas. Resolver, você tem que, como é que se diz, fazer simplificações, etc., tudo mais. Você tem um problema, é bem complicado. O objetivo é você ter uma estrutura, uma espécie de macro-futura, de como é que pode ser, quais são as possibilidades, etc., como é que é, digamos, uma visão grande de como é que é a mecânica. É como se você tivesse um quadro, quando você resolve um caso particular, você tem um detalhezinho no quadro. Você quer ter aquele quadro todo, uma teoria que vale para tudo. E a gente sabe que essa teoria é uma teoria geométrica e ela é extremamente bonita. Aliás, a primeira pessoa que percebeu que ela é uma mecânica entre tudo de geometria foi Hertz, o cara das ondas, hertzianas, das ondas eletromagnéticas. Ele tem um livro que é a primeira tentativa de construir geometricamente toda a mecânica. Esse eu vou publicar em 1884. Tem uma edição da Dover aqui. Tem um livro extremamente legível, você não precisa saber de nenhuma matemática extraordinariamente complicada. Então, o que eu quero fazer é isso. Depois da gente passar pela mecânica, Primeiro, nós vamos tomar um atalho e vamos olhar a mecânica quântica. Na mecânica quântica, eu vou tentar mostrar para vocês, quer dizer, eu vou apresentar a equação de Schrodinger, que é a equação do elétron. Vou mostrar também rapidamente o formalismo de Heisenberg. Qual é a relação entre uma coisa e outra, que diz que são equivalentes. Não são equivalentes. Essencialmente é o seguinte, o formalismo de Heisenberg é um formalismo algébrico. E o formalismo de Schrodinger é uma interpretação daquele formalismo algébrico. Quer dizer, você tem uma estrutura e uma semântica. Você tem uma teoria sintática aqui e você tem uma semântica. A sintaxe é Heisenberg e a semântica é dada por Schrodinger. Então, vamos pegar a equação de Schrodinger e vamos resolver em casos simples. Casos simples significa, são um poço, etc., esse lado é harmônico. Para vocês entenderem esse fenômeno, que é o primeiro fenômeno quântico interessante, que é o fenômeno do tunelamento. Tunelamento significa que a partícula é capaz de ultrapassar uma barreira. Então, nós vamos fazer a conta disso e vamos convencer que realmente o negócio acontece. Tá, esse é o... Primeira coisa. Conforme o curso vai indo, conforme o curso vai indo, a gente pode tentar fazer uma coisa mais ambiciosa, que seria a resolução do átomo de hidrogênio. O que é isso? Quando tudo isso é... Agora nós temos uma física da segunda metade do século XIX e início do século XX. Quando você passa luz pelo hidrogênio, você tem uma série de raias que são absorvidas. Quer dizer, você tem raias escuras. Você usa um espectro fotônomo para fazer isso e aparece em raias escuras. Quer dizer isso. Quer dizer que aquele comprimento de onda foi absorvido. O comprimento de onda, de radiação, significa energia que é absorvida. Eu vou contar a história direitinho para que vocês compreendam como é que o negócio foi. Então, você... Você, verificando que houve raias de absorção, você quer calcular aquelas raias. Essas raias, originalmente, foram chamadas por letras do alfabeto K, L, E, M, N, O, P, Q. Ela escreve até P. Desculpe. Essas raias vão ser a manifestação dos primeiros níveis quânticos do átomo de hidrogênio. O que quer dizer isso? A luz é absorvida por um elétron e o elétron dá um pulo. Ele está numa órbita interna, ele dá um pulo numa órbita externa. Só que a estrutura... Aí se começou a observar que as próprias raias eram divididas em raias bem menores. A chamada estrutura fina das raias. E isso são uma série de outros números quânticos internos, até você chegar ao último número quântico que tem, que é o número quântico de um momento magnético intrínseco, o espírculo. Este só vai ser descoberto quando, em 1928, Paul Dirac, que apesar do nome era inglês, Paul-Adrien Maurice Dirac, que era o nome dele, e era o nome francês, mas é Paul-Adrien Maurice Dirac, ele propõe a equação relativística do elétron. E milagrosamente, desta equação, que é uma das joias da matemática, surge naturalmente o spin, esse tal momento angular intrínseco. Lembrem-se que o momento angular é o momento associado à rotação. Quando o momento linear, o que é o momento linear? É a massa vezes a velocidade do corpo no movimento de translação. Quando você tem rotação, você tem o momento angular, que você tem a mesma coisa, só que aí você tem que calcular o momento angular usando o, como é que se diz, os conceitos dentro de um movimento rotacional. Então, essencialmente é isso e aparece na equação de Dirac. Por que eu digo que essa equação é uma das joias da física e da matemática? Primeiro, porque surpreendentemente isso começa a ser descoberto em 3031. Eu sou o último que colaboraram com essa coisa, eu acho que é um caso menor, mas é um troço cujo total significado ainda não foi retirado. Praticamente, todas as equações da física podem ser escritas com a equação de Dirac. O que você interpreta é, digamos, a sintaxe da física que é dada pela equação de Dirac. A equação de Dirac tem uma peculiaridade. Ela é construída não sobre funções, mas num espaço com uma estrutura algébrica muito peculiar. São álgebras que tinham sido desenvolvidas em meados do século XIX, 1878. Estão me lembrando por um matemático inglês chamado William Clifford. São as chamadas álgebras e Clifford. Desse modo, você vê que essa equação baseada nessas álgebras descreve todas as equações da física, em particular. As equações de Maxwell para o eletromagnetismo, ainda não falei nelas, mas vou falar já. Elas são descritas, podem ser escritas na forma da equação de Dirac. As equações bem mais recentes da teoria de Gates, que é a teoria...